O ensaio que ficou muito bonito, conta pra gente, de onde que vem tudo isso, assim, né? Mas faz uns tempos já que eu fiz esse ensaio, já tem um, acho que um ano e pouco. Eu ganhei, nossa, um fotógrafo, muito gente boa e uma amiga minha lá de São Miguel, ela conseguiu, porque eu tava me sentindo feia. Aí ele pegou e falou assim que eu não era feia, ele falou que eu era bonita. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te arrumar e vou fazer um ensaio. Aí eu fiz um ensaio, fiz um monte de foto, todas bonitas mesmo. Nem eu acreditei quando eu vi a foto, falei, é eu? A gente vai mostrar as fotos, porque eu tive acesso a elas, a gente vai estar mostrando também pro pessoal de casa. E você acaba sendo um exemplo pra muitas pessoas que estão numa situação, que acham que é uma situação difícil, né? E que leva tudo pra baixo e você, mesmo estando assim, ainda tem muita alegria. Aí eu fico rindo, tudo eu tô risada, eu acho graça, eu tô, tipo assim, a gente sofre, eu passo dificuldade, mas não adianta eu ficar chorando aqui pra vocês, entende? Não vai mudar. Porque se for pras pessoas me ajudar, elas vão me ajudar de coração, né? Então, assim, eu tento ser o mais feliz possível, brinco, eu conto piada, eu... Né, Adriana? Eu fico sorrindo. Ninguém vê tristeza, né? Eu fico sorrindo. Não reclama de nada. A gente vai falar com a Adriana também, que tá aqui cuidando com você, tá te ajudando, cuidando de você. Só pra gente finalizar aqui contigo, Dai, o ar-condicionado, alimentos, fraldas e mobília pra você montar a sua casa de novo e viver com a sua filha. É, isso aí que eu precisava. Se as pessoas puderem me ajudar, isso aí eu precisava muito. O telefone que a gente se falou é o WhatsApp, vira ligação também? É, aquele que eu falei com você, hã? Então, naquele número as pessoas podem estar te auxiliando. Nesse número que tá aparecendo aqui no rodapé do vídeo é o telefone da Daiane. Pra quem quiser e puder tá conversando com ela também, né, pra oferecer o pedido de ajuda, oferecer a ajuda, na verdade, tá aí o telefone no rodapé do vídeo. E a gente agradece, Daiane, você por ter chamado a gente aqui pra tá contando um pouquinho da sua história. Porque realmente são pessoas que precisam e quando precisa realmente a gente vem com gosto. É, porque, tipo assim, o que aconteceu comigo foi uma covardia, né? Se for, porque hoje em dia no Brasil virou moda, né? Hoje você é obrigada a ficar casada, porque se parece que você se separar, você não pode, né? Então, assim, mas aí eu me conformei. Então, hoje eu tô feliz. Aí, tipo assim, aí como eu tô feliz assim, mas como eu tô precisando das coisas, aí eu precisei, aí eu pedi sua ajuda, entende? Porque eu tô precisando muito. Pra mim pedir é porque eu tô precisando muito, entendeu? E Deus abençoa que dê tudo certo. 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 Obrigado.